Olá pessoal, antes de iniciar aqui, eu vou reiterar o meu pedido, tá? Peço a gentileza a todo aquele que assistiu o vídeo, fazer um pequeno comentário lá, para ver como é que o nosso curso está se desenvolvendo, tá? Para eu ter uma ideia de como esse curso está se desenvolvendo de trigonometria, tá certo? Eu já estou com outros cursos na cabeça também, mas eu preciso desse retorno de vocês, para que a gente possa cada vez aprimorar mais, tá? Lá no grupo Intermate, no Facebook, eu já estou postando as aulas também, tá? As aulas estão postadas lá, bom? Então, não esqueça, faz aquele comentáriozinho, uma linha, tá? Valeu? Obrigado! Então, vamos lá! Ele fala aqui, se teta é diferente de n pi, e a tangente de teta é a média geométrica entre o seno e o cosseno, então prove que 2 menos 4 seno ao quadrado de teta, mais 3 seno ao quadrado de teta, menos 6 seno ao sexto de teta é igual a 1. Bom, se a tangente de teta é a média geométrica entre o seno e o cosseno, isso significa que a tangente é a raiz quadrada do seno de teta vezes o cosseno de teta. Ó, não nos esqueçamos, né, que a tangente é o seno dividido pelo cosseno de teta. Esse θ diferente de nπ é que, para garantir a existência desse seno e desse cosseno. Porque o cosseno de θ, por exemplo, não pode ser zero. Está em uma fração aí. Bom, então seno de θ sobre o cosseno de θ é a raiz quadrada de seno θ, cosseno θ. Muito bem. Se nós elevarmos ao quadrado, olha o que nós vamos ter. Seno ao quadrado de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ, isso vai ser igual, vai eliminar o sinal de raiz. Vai ficar seno θ, cosseno θ. Se nós multiplicarmos aqui, daqui a gente vai tirar o seguinte, seno ao quadrado de θ, ele é 2 seno θ, cosseno ao cubo de θ. Muito bem. Sabendo que o seno não pode ser zero, eu posso dividir essa igualdade pelo seno de θ. Por isso é que ele colocou diferente de nπ. Porque se o seno for um múltiplo de π, nós vamos ter o seno igual a zero. Seno, por exemplo, de π é zero, de menos π é zero. Então, dividindo por seno de θ, você vai ter aqui seno θ, 2 cosseno ao cubo de θ. Vamos deixar isso ali, vamos guardar isso aí, que isso vai ser importante para a gente. Deixar um cantinho ali, stand-by, que vai ser importante para a gente. Repara, isso aqui eu posso escrever assim, ó, 1 menos seno ao quadrado de θ. Aqui era 2, eu peguei 1, ficou 1. Aqui era 4, eu peguei menos 1, ficou menos 3. Certo? Não alterou nada. Eu só escrevi de uma forma o quê? Diferente, tá? Eu só escrevi isso de uma forma diferente. Peguei esse 2, separei 1 e 1. 1 mais 1, 2. Peguei esse menos 4, coloquei menos seno ao quadrado de θ, menos 3 seno ao quadrado de θ. Você vai dizer, pô, mas para que você fez isso? Simples, ó. Então, 1 menos seno ao quadrado de θ, eu vou separar. E aqui eu vou ter 1 menos 3 seno ao quadrado de θ, mais 3 seno ao quadrado, a quarta, perdão, de θ, menos seno ao sexto de θ. Igual? Pessoal, repara, 1 menos seno ao quadrado, a gente sabe da relação fundamental do trigonometria, que isso é o cosseno ao quadrado de θ. Hã? Por quê? Vamos relembrar a aula 1. seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. Substituir aqui. Tá? Esse 1 menos 3 seno ao quadrado de θ, mais 3 seno ao quadrado de θ, menos seno à sexta de θ, é 1 menos seno ao quadrado de θ elevado ao cubo. Isso é igual a 1. Produto notável, tá, gente? Cubo de uma diferença, ó. Cubo do primeiro, 1, menos 3 vezes o primeiro, 3 vezes o segundo, seno ao quadrado, aí o contrário, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, 3 seno à quarta de θ, menos o cubo do segundo. Cubo de uma diferença. Beleza? Muito bem. Ora, agora ficou mais fácil pra gente. Por quê? Repare uma coisa. Aqui eu fiquei com o cosseno ao quadrado. de θ. Mais, 1 menos seno ao quadrado de θ, é o cosseno ao quadrado de θ. Só que isso está elevado ao cubo. Tá? Isso está elevado ao cubo. Ora, Então, repara o que vai acontecer. Vamos escrever isso aqui de outro jeito, ó. Cosseno ao quadrado de θ, mais. Aqui eu posso trocar, né? Posso trocar isso. Certo? Posso escrever isso de uma outra, de uma outra forma. Aliás, aqui tem uma passagezinha lá da minha, tá? Não tem esse 2, não. É cosseno ao cubo de θ. Tá? Não tem esse 2, não. Aí ficou mole, ó. Quem é o cosseno ao quadrado de θ? É o seno de θ. Então, eu vou substituir aqui. Seno, hã? Cosseno ao quadrado de θ, é o que vai dar aqui, ó. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, cosseno ao cubo. Então, isso aqui é cosseno ao cubo de θ, elevado ao quadrado. Então, é seno ao quadrado de θ. Tá? Tá aí provado, então, o que ele queria, tá? Isso vale 1. Repetindo aqui, que ficou um pouquinho confuso no final. Olha só. Seno ao quadrado de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ é seno θ, cosseno θ. Multiplicando, isso vai dar seno ao quadrado de θ é seno θ, cosseno ao cubo de θ. Dividindo por seno de θ, você vai ter o quê? Aqui vai simplificar, então, de quadrado virou a potência de grau 1 e aqui fica cosseno ao cubo de θ. Guardei isso. Quando eu cheguei aqui, repara aqui, esse cosseno ao quadrado de θ elevado ao cubo é o mesmo que isso aqui, ó. Cosseno ao cubo de θ elevado ao quadrado. Só que cosseno ao cubo de θ, quem é? É seno de θ. Então, isso é seno ao quadrado de θ. E aí, aqui você tem a relação fundamental para a trigonometria. Está provado, então, que realmente isso vai dar quanto? Vai dar 1. Beleza? Muito bem. Então, vamos para o exercício seguinte. Deixa eu apagar aqui o nosso quadro para não ficar muito sobrecarregado. Vamos ao exercício seguinte. O exercício seguinte, eu tenho o seguinte. Eu vou usar algumas coisas aí que eu vou supor que vocês já conheçam. Por exemplo, a gente sabe que o seno sempre é menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1. O seno varia sempre entre quem? Entre menos 1 e 1. Muito bem. E o cosseno também. O cosseno de θ varia sempre entre menos 1 e 1. Está beleza? Muito bem. Ele fala, se x é seno décima quarta de θ mais o cosseno de θ elevado a 20, então prove que x é maior que zero e que é menor ou igual a 1. Para todo θ pertencente a R. Muito bem. Ora, daqui nós podemos tirar uma conclusão em relação à potência de grau 2 ao quadrado. Ora, se o x varia entre menos 1 e 1, seno, isso quer dizer o seguinte. que o seno ao quadrado de θ vai ter que ser o valor menor ou igual a quem? Menor ou igual a 1. Está certo? O seno ao quadrado de θ sempre tem que ser menor ou igual a 1. a mesma coisa que acontece com o cosseno ao quadrado de θ. O cosseno ao quadrado de θ vai ser sempre menor ou igual a quem? Menor ou igual a 1. muito bem. Feito isso, a gente pode perceber o seguinte. O seno à décima quarta de θ eu posso dizer que é o seno ao quadrado de θ elevado à potência a 7. Posso falar isso, não é? Como é que eu faço para elevar uma potência aos expoentes? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Está certo? muito bem. A mesma coisa eu posso afirmar cosseno de θ elevado a 20. Isso é a mesma coisa que cosseno de θ ao quadrado elevado a décima potência. Se eu repetir a base e multiplicar os expoentes eu vou obter respectivamente seno à décima quarta de θ e cosseno elevado à vigésima de θ. bom mas é fácil a gente perceber o seguinte que o seno de θ elevado a n é sempre igual menor ou igual melhor melhor fazer assim a n tá é sempre menor ou igual a a tá o a elevado a n é sempre menor ou igual a a para todo n para todo n que seja maior ou igual a 1 e para todo a que seja maior que 0 menor ou igual a 1 certo? isso a gente pode até demonstrar tá não precisa nem ser igual aqui pra bom basta ser maior né a isso a gente pode até demonstrar a demonstração isso aí é evidente a gente pode provar por indução pra n igual a 1 isso é verdade a elevado a 1 é menor ou igual a ok isso é verdadeiro aí você supõe que seja verdadeiro pra um certo n igual a k pra n igual a k eu tenho a suposição que a elevado a k é menor ou igual a a vamos assumir isso como verdade como a é maior é menor ou igual a maior que 0 e menor ou igual a 1 se eu multiplicar os dois lados por a eu vou ter a elevado a k vezes a é menor ou igual a a multiplicado por a isso da a elevado a k mais 1 que é menor ou igual a a ao quadrado ora se o número está aí entre 0 e 1 isso aqui é uma fração se ela é menor que o quadrado da fração quadrado do número fracionário é porque certamente é menor que quem menor ou igual ao a sozinho né a se aframou a prova por indução então eu acabo supondo que vale pra k e mostrando que é verdadeiro pra k mais 1 certo muito bem então gente quem não entendeu isso aqui muito bem não tem problema depois dá uma olhadinha no livro indução finita que você vai ver esse teorema lá tá agora voltando a nossa trigonometria o que que nós vamos ter ali ora depois que nós mostramos que isso é verdade eu posso dizer o seguinte repara é eu quero provar que o seno eu quero saber né provar que o x tá entre 0 e 1 então repara seno elevado a 14 de teta nós acabamos mostrando que ele é igual a seno ao quadrado de teta elevado a 7 tá mas nós acabamos de mostrar que a elevado a n tá é o que a elevado a n é menor ou igual a a então isso aqui com certeza é menor ou igual a quem ao seno ao quadrado de teta que é o nosso a a mesma coisa acontece pra cá cosseno de teta elevado a 20 é igual a cosseno ao quadrado de teta elevado a 10 repete a base e multiplica os correntes usando o mesmo argumento cosseno ao quadrado de teta elevado a n a 10 tem que ser menor ou igual a quem ao cosseno ao quadrado de teta tá se você somar essas duas desigualdades você vai ter aqui o seguinte ó seno elevado a décima quarta de teta menor ou igual ao seno ao quadrado de teta tá o cosseno ao quadrado de teta elevado a 20 é menor ou igual ao cosseno ao quadrado de teta se eu somo essas duas desigualdades eu tenho isso aqui ó seno de teta elevado a décima quarta potência é menor ou igual a seno ao quadrado mais vou somar logo né cosseno de teta elevado a 20 é menor ou igual a seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta bom mas repara quem é esse camarada aqui esse cara é o nosso x então você acabou de provar que x é menor ou igual a quem olha a relação fundamental aqui a relação fundamental é 1 por outro lado esse seno a teta elevado a 14 é positivo cosseno elevado a teta elevado a 20 é positivo logo com certeza x é maior que 0 então daí a gente acaba provando que x é um número positivo maior que 0 e é menor ou igual a 1 para todo teta pertencente a quem aos reais tá então a grande jogada do problema é exatamente essa passagem aqui ó uma a elevada a n menor ou igual a a toda potência de grau n é menor que a elevada a 1 para todo o que n que seja maior que 1 desde que esse a esteja entre 0 e 1 uma base fracionária de fato né se eu tenho por exemplo meio meio elevado a 3 isso vai ser menor que meio o 2 quintos também está aqui 2 quintos elevado ao cubo é menor que 2 quintos porque esse vai dar 8 sobre 125 e esse número é menor que s então a elevado a n é menor ou igual a a isso nós provamos lá por indução matemática a gente verifica que vale para n igual a 1 supõe que vale para n igual a k e prova que vale para o seguinte para o k mais 1 tá bom pessoal não esqueça de fazer lá o seu comentário isso é importante para a gente tá essa questão aqui é uma questão um pouquinho mais mais cabulosa mais brava né já mexe um pouquinho mais com um conhecimento um pouquinho mais avançado tá bom um abraço até a próxima tchau tchau